Olá, seja bem-vindo a mais um programa Despertar da Consciência. Eu sou Valéria Marques, estamos aqui na TV Mundo Maior, TVC Canal 13 e demais afiliadas, para darmos início a mais um programa da nossa série, cujo tema, o Ser de Consciência Desperta, no programa de hoje, Amor e Instrução. Aqui ao meu lado, para nos orientar sobre este tema, Sebastião Camargo. O amor sem instrução é ingênuo. A instrução sem amor é fria e indiferente. Seja bem-vindo ao programa Despertar da Consciência, onde a nossa gratidão não tem como definir em palavras o quanto é imensa por vocês existirem em nossas vidas. Paz e luz e muito amor a tudo e a todos os seres, que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que este momento fosse possível. E um momento de amor e instrução, onde nós vamos rever a arquitetura divina no primeiro bloco, o poder criador no segundo bloco e, ao mesmo tempo, no terceiro bloco, o nosso compromisso existencial e depois fecharmos com mais detalhes desse amor e instrução, que vai estar presente desde o primeiro bloco, no segundo, no terceiro e no quarto também. Só que agora é essa arquitetura com amor e com instrução. Esse poder criador, mediante o amor e a instrução levado a efeito. E, ao mesmo tempo, esse compromisso existencial vivenciado mediante o amor e a instrução para que isso aconteça com equilíbrio. E, no final, uns temperinhos a mais para lembrarmos dessa realidade. Então, esses quatro temas que compõem essa primeira etapa dos programas, que fala sobre essa construção. Então, retomando os programas anteriores, mas todos eles permeados, como o Sebastião colocou, com amor e instrução. Exato. E na série, que consta 12 programas, normalmente a gente coloca em seis DVDs, de repente a pessoa necessita ver em primeiro plano ou em primeiro ponto, esses quatro programas podem ser desmembrados para facilitar o estudo ou a compreensão. Ok. Então, para iniciar o nosso estudo, vamos para a página 342. Possuidores de potenciais em latência e de uma fonte inesgotável de energia, conduzida e direcionada pela mente, por intermédio do pensamento, somos um microcosmo em miniatura, regido pelas mesmas leis. Trazemos em nós um laboratório com infindáveis recursos e um médico à disposição para atuar em sincronia com as nossas tendências espirituais, mentais, emotivas. Esse médico se encontra apto para diagnosticar as necessidades da personalidade que animamos e corrigir as suas deficiências. Então, nesse processo, como você falou, primeiro bloco vamos falar, vamos retomar essa questão da arquitetura divina. Então, aqui, falando então desses potenciais em latência, dessa fonte inesgotável de energia, já estamos falando da arquitetura divina? Com certeza, porque nós somos um microcosmos em perpétuo dinamismo. Então, tudo que existe no macro existe em nós também, até porque somos uma fração da consciência cósmica. Hoje é sabido, se pegarmos um raio laser, um raio coerente, como a gente chama, e você colocá-lo numa fração mínima de uma fotografia, por exemplo, ele retrata a estrutura total daquela fotografia a partir de um pedaço mínimo que sobrou. Então, não sabemos de onde ele tira. Por quê? Porque naquele pedaço mínimo tem a foto inteira. Então, se em nossa realidade, por ser uma expressão da consciência cósmica, por mais que sejamos micros, temos tudo que há no macro. E num dado momento, como nós vimos nas leituras, todos os recursos exteriores se encontram com mais segurança no interior de cada ser. Se encontram com maior segurança no interior de cada ser, por que eu quero buscá-los fora? Onde eu vou buscar, de repente, eu não sei nem como fazer. Então, quando compreendemos essa arquitetura divina em nós, onde não nos falta nada, falta sim o amor e a instrução. Porque eu posso desejar fazer com amor. Mas o que é amor de fato, se eu não sei que o amor é a reunificação das mônadas, em unidades cada vez mais amplas, como matéria-prima. E o amor como lei que gerencia essa própria matéria-prima. Então, quando eu compreendo o que é amor e sem a instrução, eu não vou saber o que é amor e nem saber o que é amar, o que eu vou encarnar? Porque agora, nessa arquitetura divina, sou eu o arquiteto da minha realidade e eu preciso arquitetar esta realidade, o que eu vou fazer. Por isso que no segundo bloco, a depender do que nós vamos definir agora, nesse primeiro bloco, o que nós vamos fazer de nossa realidade, depois nós vamos construir o nosso poder criador, aquilo que queremos ser. E depois o comportamento desse ser construído, que é o nosso compromisso existencial, sendo então regado desde o primeiro, o segundo, o terceiro bloco, com essas diretrizes do amor e da instrução, e depois algumas diretrizes complementares no bloco quarto. Então, o que você gostaria de construir na sua vida? Vamos imaginar o que o telespectador gostaria de construir. Seria uma saúde perfeita no físico, no emocional, no psíquico, no intelectual? No moral, no espiritual, seria esse o alvo, o foco, a atenção primordial? Ele gostaria de ser feliz? Será que é isso? O que é felicidade? Felicidade se conquista, se desenvolve, se constrói, ou a felicidade está no outro, está nas coisas? Porque tem gente que casa para ser feliz. O outro compra uma fazenda, compra um carro, constrói um prédio, porque quer ser feliz. Será que a felicidade está nas coisas? Ou na essência consciencial daquilo que fazemos em nós, e depois colocamos a serviço do nosso semelhante? Porque eu fiquei encantado com o Espírito humano, como nós dissemos em programas anteriores, quando ele fala que paciência é doação da nossa tranquilidade interior. Como eu posso ser paciente com o outro se eu não tenho tranquilidade interior? Como eu posso doar entendimento quando alguém é intolerante? Porque tolerância é doação de entendimento, se eu não sei o que é isso. Como eu posso ser um ser abnegado, se eu não sei que a abnegação é aquilo que eu faço mais do que eu fui contratado para fazer, e não vai ter pagamento do mundo físico que reconheça esse valor. Ele afirma que somente a paternidade cósmica vai ter parâmetros para compararmos aquele pedaço de papel que pegamos do chão e não fui contratado para fazer faxina, para coletar o aparente que nós chamamos de lixo. Mas aquele salário de pegar aquele pedacinho de papel ou até um papel de bala e colocar ali no recipiente que foi destinado para tal, não tem pagamento. O empresário, quem nos contratou, não vai ter parâmetro. E às vezes ninguém está vendo, só eu sei. E ao mesmo tempo outras realidades que nessa arquitetura divina eu preciso planejar. Então o que eu quero fazer neste momento? Construir virtudes que nessa arquitetura divina de minha realidade são os temperos essenciais que vão contribuir para a construção dessa felicidade que é um conjunto de fatores levado a efeito. Eu quero aprimorar certas virtudes já construídas ou eu quero sublimar essas virtudes já aprimoradas. Se eu priorizar o que é essencial no meu universo, esse essencial que seria a arquitetura de virtudes nobres, quando Joana de Angelis narra ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas, são portadores de energias equilibrantes que recompõem os complexos campos celulares, harmonizam-os e aumentam-lhes a produtividade. Então eu quero reconstruir as minhas células ou eu quero criar ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas. Agora se eu quero criar ideias, como eu posso edificar as minhas ideias sem saber o que são pensamentos? Porque os pensamentos são os arquitetos dessas realidades. Agora como eu posso elaborar pensamentos se eu não sei que pensamentos são expressões da minha consciência? Se eu não sei o que é a vontade que vai gerenciá-los e até certo ponto gestá-los? Por isso essa arquitetura divina precisa ser compreendida com o amor e com a instrução. Porque se eu não buscar através da instrução em como colocar esse amor em ação, esse amor matéria-prima, para transformar esse amor em última instância nas virtudes que seriam os potenciais, as futuras leis em meu próprio universo. Hoje o amor matéria-prima, o aluno. Amanhã o amor será a virtude. Mas hoje ele vai sair do meu universo consciencial com a proposta de ser ou transformar-se num átomo para melhorar as condições de uma molécula do meu universo físico, como eu disse em programas anteriores. E no amanhã esse átomo físico vai ser um átomo psi, que vai comandar os átomos físicos, como um instinto, por exemplo. E mais tarde, como sensações, um pouco mais emoções, posteriormente, sentimentos. Mais além, pensamentos. Depois, inteligência e culminar como consciência. Então, essa arquitetura divina é para definir o que queremos fazer por nossa realidade. Eu quero consertar o efeito ou trabalhar as causas. Eu quero reeducação ou regime punição. Porque nós queremos nos punir, não é isso? Quando nós fazemos regime? E eu quero negar ao meu universo, às vezes, o que ele necessita só em quantidade menor. O que está fazendo mal é o excesso de alimentação, e não o alimento em si. Como eu estou fazendo a alimentação e assim por diante. Isso cabe para tudo, né? Essa questão da reeducação no quesito alimentar, como você trouxe. No quesito até de uma forma de reeducação da linguagem, de hábitos, né? Que muitas vezes a gente acaba construindo ao longo da nossa existência. Então, tudo isso é uma questão de reeducação para que a gente também não seja tão punitivo conosco mesmo, né? Exato, porque essa arquitetura divina deve ser uma coisa prazerosa. Ela deve ser prazerosa para o eu interior, o Deus interno. Porque ele não é punitivo. O Cristo interno, o próprio universo mental, a alma, o universo perispiritual, o universo físico. Isso tem que ser obrigatoriamente prazerosa para todo mundo. Então, Jesus não veio impor, punir, exigir, cobrar. Ele veio promover a consciência humana. Isso aí. Então, no nosso próximo bloco, a gente retoma um pouco mais desse assunto e já entra no poder criador. E você que está aí acompanhando o nosso programa, quiser assistir aos programas anteriores, que tiveram exatamente sistemas, arquitetura divina, poder criador, compromisso existencial, você pode, então, estar entrando no nosso site tvmundomaior.com.br Dúvidas ou sugestões, mande-nos um e-mail para despertar, arroba tvmundomaior.com.br Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto